O que nós estávamos com a porta de nós casa da Aruba, nós somos estados de Aruba, isso é o que estávamos visto. Permita-me lamentar, sim, agora que nós atendemos. Foi de Pafô, através de um rádio, onde o presidente Umbia Hamas, de nome do senhor Chris Dahmer, a eleição do partido, do movimento eleitoral do pueblo, vai Pafô numa, se que o bocadinho não foi sincero, não foi. Mas eu não falei com a roma de prensa, mas eu sou uma pessoa muito sincero. Eu sou a salvaguardia e o direito de minha comunidade e país Aruba. Eu senti-me chamar, de coração eu não sei, não sei o que eu não pagamos, mas eu não sei se que o povo, que o povo pode oferecer, cada um de nós que quer ser político e poder, e o povo pode pagar o salário de Deus, para que o salvaguardia e desenvolvimento do país. Outro caso mais, como eu estou lamentado no parlamento, via de rádio, nós também tem um parlamentário, um parlamentário que supostamente, nós quase país de Aruba, vai funcionar, democráticamente, está para participar. Agora, eu estou apontando a mim, onde o país está trabalhando? O que está acontecendo com a democracia? Como é possível? Um suposto, meu colega, Sr. Petro Faro, a vice-comissão, está um homenagem, um caballero exemplar para um país de Aruba, está permitindo, e palavra, não é, democráticamente, de nos casas de Aruba. E costa, é impossível, e costa, nós não por acertar. E, senhora, a parlamentar, eu, me souber, o que o maior grupo, castiga, a guerra, aceitação, não viaja, mas milhões de viaja, para entender, onde Kiko realmente está a sua tarefa para defender um povo, para a responsabilidade, para o desenvolvimento do país aqui. Essa aqui é uma parte essencial, que nós temos que compreender, não importa o nosso colorado político, mas, de maneira, Sr. Petro Faro, atrás de lá, o colorado político, no caso do Unirama aqui, não importa, mas o bem-estar general, o desenvolvimento do nosso país, o futuro do nosso país, e o desenvolvimento do nosso futuro de geração, está sumamente importante, e sumamente essencial. Para terminar, eu quero que o mais lógico, e eu compartilhe, é lucha, que eu tenho que continuar, o caso do Unirama, e, ojalá, Deus portando nos bandas, e está bondadoso conosco, que nos possa ter ouvido internacionalmente, e se nós temos que ter essa média internacional aqui na Aruba, para não poder re-evaluar o que está passando, o caso do Unirama, e que eu quero que ele tenha o máximo aporte, para concluir isso aqui.